A gente abre essa edição do Balanço Geral repercutindo os vários acidentes registrados na região. Três pessoas morreram em uma batida entre dois carros na manhã desta segunda-feira. A colisão registrada na BR-381, próximo à cidade de Periquito, o Ivan Duarte e o Flávio Mota, o Flávio Belo, estiveram no local e trazem agora os detalhes ao vivo. Olha só a imagem, os detalhes ao vivo desse acidente. O Ivan Duarte está aqui comigo na tela, posicionado. Ivan Duarte, bom dia para você. Conta para a gente, meu filho. Oi, Saulo. Bom dia para você também. Bom dia a todos que acompanham ao Balanço Geral. Este acidente aconteceu próximo ao distrito de Pedra Corrida, que pertence à cidade de Periquito. E como você falou, envolveu dois veículos, um Uno e um veículo SUV. Ô Saulo, neste veículo menor, onde estavam as três vítimas que infelizmente perderam a vida na hora da batida, ele seguia sentido Governador Valadares e tem placa do Espírito Santo. Já o outro carro estava indo para Belo Horizonte, quando passou ali pelo quilômetro 191 da BR-381 e acabou acontecendo esta batida. Nossa equipe esteve lá. Os dois passageiros que estavam neste SUV de cor branca, eles foram socorridos pelos médicos do SAMU e foram encaminhados para o hospital. Como eu disse no outro carro, as três vítimas infelizmente fatais. O cenário lá, Saulo, como o nosso telespectador pode ver na imagem, era bem entristecedor, viu? A batida muito forte, a parte da frente do carro preto, onde estavam as vítimas fatais, ela entortou assim e acabou indo para dentro. Outras peças também dos dois veículos ficaram espalhados pela pista. Chamou a atenção que uma peça do carro branco foi parar a aproximadamente 10 metros de distância. Nós estivemos no local, gravamos com o sargento do corpo de bombeiros que atendeu a ocorrência e vamos preparar um material, Saulo, uma reportagem completa que irá ao ar ainda hoje na nossa programação. Mas fato é que é um acidente muito triste e que pode ter acontecido, de acordo com a fala do sargento do corpo de bombeiros, devido a uma aquaplanagem. O carro pode ter escorregado na pista, uma vez que minutos antes da tragédia acontecer, chovia aqui em Governador Valadares. Por ora, são essas as informações, Saulo. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Ivan, pelas suas informações. As imagens muito tristes mesmo, muito impressionantes. Olha só, o SAMU, o corpo de bombeiros, ali atendendo uma vítima. Infelizmente, três pessoas morreram nesse acidente. Está chovendo na região leste, choveu durante a madrugada, choveu ontem à noite. E possivelmente em algum lugar da região, em alguma cidade, em algum trecho de rodovia, às vezes não está chovendo na cidade, não está chovendo no perímetro urbano, na área urbana, mas está chovendo em algum trecho. Pode ser que alguma nuvem esteja posicionada em algum trecho de rodovia e, por isso, está chovendo fora das cidades. Por isso, você que vai viajar, você que está aí na estrada, almoçando no posto de combustíveis e assistindo o Balanço Geral, muita paciência, muita calma ao pegar a estrada. A pista está molhada, escorregadia, tem aquela mistura, né? O óleo que vaza, o óleo do motor que vaza de alguns veículos, vai formando aquela porra ao se misturar com a água da chuva e a pista fica igual um quiabo, igual um quiabo. E, como disse aí o repórter Ivan Duarte, como disse o Ivan Duarte, aconteceu aí uma possível aquaplanagem. Os carros derraparam e bateram um no outro, onde, infelizmente, três pessoas morreram.